Fala moçada do YouTube! Olha galera, estamos aqui hoje, hoje domingo, dia 25 de julho, viu? Dia 25 de julho, eu estou fazendo 40 anos hoje, graças a Deus Espera aí fazer umas duas vezes 40, né Zói? É, é E aí, ó, já vamos pegar aqui o carneiro Estamos pegando aqui o carneiro aqui na casa de Zói Para levar lá para casa, para a gente matar ele, aprontar lá Lá eu vou filmar, vou filmar a gente lá E estou aqui, mas shampoo, shampoo vai embalar o bicho aqui Para botar no porta-malas do carro ali, para nós estar levando lá para casa E aí diz assim Bom dia, amigo Wesley Eu aproveitei este horário Já vai dando, é 10 horas Eu marquei no calendário Nessa data tão querida É mais um ano de vida Nesse teu aniversário Vai lá shampoo, faz um versinho para eu também, que eu estou aniversariando Bom dia, amigo L Assunto que eu vou falar 40 anos de vida Hoje tu vai completar Eu sei que as mãos é minha Deus ajuda essa alegria Eu vou lá para festejar O homem está bom no dilema, não está aí? O homem está estourado O canal do homem é pipoco É pipoco Pois é, galera Mais uma vez, lembrando Se inscrever lá no canal do shampoo Shampoo do gato toadeiro, viu? O canal está ficando massa Vamos se inscrever Vamos dar uma força para o menino Que o menino é bom Chama, chama Galera, não sei se esse vídeo vai ser postado hoje Mas se não for postado hoje Vai ser postado na segunda-feira Chama, chama Olha lá, está chegando o homem da banda ali Valeu, meu povo Chama Chama shampoo Pega shampoo Pega, porra Pega o bicho Aê Agora só ir rapiar o bicho Para não levar ele ali Porque senão usa E é o pé e a mão para parar de confusão É Como é? Pode falar E é o pé e a mão para parar de confusão De espinhar o pé e a mão Para parar de confusão Bota esse por baixo Esse por baixo aqui Bota aqui Pute lá Olha, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, agora vai Logo de confusão Pega mais para frente Você perdeu o nó Vai soltar a canela Perdeu o nó, ok? Pô, mano Será quieto? Vai que eu boto o nó correndo aí Ah, tá E eu não boto Mas errou naquela hora Foi a ponta da corda Que enganchou aqui Não deu para eu pegar Se eu não souber não Não desce, até eu sei De um pensado Eu vou amarrar boi no mato Pelo pé do nó do carneiro Ó Deu nó, deu nó Cuscurou, cuscurou o nó É não, pô A ponta da corda Não puxou Ali acho que está caçando Meu aniversário E não achou Eu disse piou o pé e a mão Agora já largou de confusão Eu vou ver, Igor Eu não mereço um verso teu Eu fazendo há 40 anos Eu quero é ver isso Porque shampoo mais sóinho Já botou Ei, parabéns meu parceiro Para mim tudo é alegria Deus te dê muitos anos de vida Com a viola macia Cantando aqui nunca para E nós vamos voltar para os palcos Para trazer muitas alegrias Se Deus quiser, meu parceiro Chama, chama Daqui a pouco a gente vai filmar E nós vamos tirando o couro do bicho E ajeitando o bicho lá em casa Vamos embora Capeta, rapaz O povo faz as coisas Os laços bem laçados É não, zé? E aí, shampoo, está olhando para aprender? Não, eu sei Você já sabe? Pô É que eu não aprendi no mundo Só não aprendi a roubar e começar a fiada É, está certo Não, mas está fazendo Sim Ah, é Aqui onde você manda a conversa? Olha para frente Você vê o mesmo Você não Eu sei que o Zayun réu aí é de profissionais Né, zé? A gente também quase nunca matou carneiro na vida dele Não Quatro ou cinco, né, zé? O decorrer da... Um, dois Pois é, galera É o processo que tem de arrancar a pele do bicho A gente já tem até vídeo Mostrando como é que... Como é que faz o processo da coisa aí Mas como hoje é um aniversário É coisa especial A gente vai filmar de novo Mostrar para vocês o passo a passo Melhor dia, budigado Vou Vem cá na pele do bicho Vem cá na roupa do bicho Vixe, agora vai ficar com frio Está tirando a blusa Mas mais tarde ele entra no sal, né? Mais tarde? Mais tarde ele entra no sal neste ano. Zoninho, o que é lodacho? Esse lodacho é o possível ser por baixo. Aí vai dar sabu que é lodado. Cê é o pôr de presta. Mulher disse, me arrespeit, seu vagabão. Ele disse, não, 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 não. Não vim, Maria. Com uma brincadeira. Ai, sim, para lá, boi. Vai, vamos comer. Opa. 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 vai abrir agora o fato do bicho para poder organizar botaram até minha sogra para trabalhar agora é o que ela queria mesmo, era trabalhar está vendo galera, abrindo aí o fato do bicho o xim está gordinho diz que sabe tudo, não sabe não zoinho não sabe não meu Deus, não é assim que eu faço e por que a senhora não falou que fazia que eu não tinha chamado zoinho se eu soubesse que tu fazia não precisava chamar zoinho, não era rapaz oh meu Deus não tinha chamada ela sabia deixa o fio deixa aí, tira aliás, tira tudo não é deixar o fio da carne tira tudo deixa com tudo deixa com tudo eu não sabia que vocês também sabem tudo pode, sabe assim não, eu não gosto de tudo não, eu não gosto de tudo mas tem cara eu já estava segurando já viu já viu o xampu um negócio desse hein xampu para mim que só não está com lodaxe não é não imagina se não é nós dois não é uma cagada no tapete baixou um pouco a tua papai com a rata na revista para vazia, é? é aí, agora sim ele também não fala? ele não falou nada dois ou três? dois ou três mas você não falou nada quando está longe a gente fala corta logo a sua cabeça é no caso a cabeça vai no fato aí zoinho que não vai não vai botar na bacia não mas agora vai jogar fora esse é o facão do labizone o labizone que correu com medo deixou o facão da sombração aquele dia da sombração aí quem achou o facão enterrado no outro dia foi o Marlene não foi o Marlene? foi mas Marlene não tira a sua você que correu que era o homem valente que não tinha medo de nada nem de ninguém e correu que derrubou até derrubou o Marlene da cadeia você me empurrou passa um monte de cor agora para ir para você fazer isso me presta esse facão faz um favor eu estou aí pega eu vou cortar aqui primeiro é tão forte não não depois corta a cabeça Marlene que vai tirar aqui o espinhaço para nós botarmos no feijão deve ir lá para tudo e fora o que vira quer botar isso aí dentro do cor que trava você vai querer mocotó? vai avi maria é fatada esse mocotó é fatada é para nós comer amanhã na ressaca não é aí nós entrar nela com pimenta diz que vamos preparar o chá deve nós comer amanhã veja só agora eu vou agora não como o fato é pequenininho filma aqui para mim que eu vou tirar o espinhaço do bicho agora é eu que vou passar aqui para o comando vou tirar o espinhaço do bicho está em tempo ainda não está? o facão aí abre pode vir para aqui para você pegar aqui o copinho para o rei da selva vai precisar preparar aqui agora tirar o tirar o de espinhaço vai dar o espinhaço vai dar o espinhaço vai dar o espinhaço pendurado assim vai dar certo? é isso pendurado aqui eu peguei eu peguei só espinhaço você está embalado naquela mesa ali? vai para a lajada primeiro eu tenho que descalçar aqui se eu pegar uma mão e outra lá fica melhor assim ó oi? 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 agora vamos puxar ali para a mesa corte aí amarrar aí tu segura não, só corta aí o pé oi? oi, você quer para cortar? oi? oi, ó ainda é atrapalhado viu bicho vai para cá para a mesa meu cão então moçada já está aqui em cima da mesa aqui preparado para começar a despostar aqui eu não sou um despostador de carne profissional não sou açougueiro profissional não é champú? é mas uma carnezinha para nós comer aqui a gente dá um jeito aqui de temperar a bicha aí aí eu vou tirar o espinhaço dele aqui que o espinhaço já vai para o fogão já vai para o fogo já para comer medir cadê o doido, mãe? vai lá para dentro rapaz, eu comprei comprei aquele machado eu gastei R$ 72,00 quanto? R$ 72,00 naquele machado? o machado e o cabo tinha uma lima os cabos ruins eu ainda peguei um cabo de picarete porque aquele ali não é o cabo tem machado cara arrunhado por isso? hoje tinha um lá de R$ 150,00 quanto? e a marca? aqueles dois caras e a marca? eu acabei de falar não, você não falou a marca não agora hoje não é, vem você, eu não te falei que é tramotina? tramotina 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 vai falando ai porra eu estou retalhando aqui tu vai falando com o povo ai vai conversando com o povo é, bom ele é um manda o povo se inscrever no teu canal socar o dedo ai no teu canal mesmo para ver no meu canal não meu canal no YouTube é, no YouTube é ah, ele só está fora o negócio do meu canal abaixa as coisas eu quis falar do canal do YouTube ele está pensando que é outro canal o sacão levado? levaram o sacão? não po, tem que ir atrás o sacão porque ele está embarcando em mais eu vou laçar pega lá, gente po, o sacão essa faca aqui não aguenta de sair onde é essa maquinhada ai? e santa barba Arena Jaqueira Parque João Leiria O Leão está lá? Está lá, compadre Jair Ele sabe da queda no touro, não sabe? Sabe Rir da céu? Hã? Tirou um aqui agora e eu ri Ele queimou na primeira faixa Foi, né? Foi Mas deu certo Ele é bem vantejoso demais Ele está muito para frente Mas tem que ter um pouco mais de carma Mas deu certo? Deu Demais Faltou ele aqui O hayunera para sair escanejando Cadê o carro? Roda civil Vota aqui Representando Onde tem o cocheirão Pro facão já Descolheu Tem aquele É, a chave eu trouxe, pô, aí tem até bolacha, não tô entendendo, deixa eu te falar, eu vou passar na casa de faca, quando eu descer pra roça, tem que dar um toque aí. O que você tá precisando de calabuta aqui é pouca, meu pô? O que você tá precisando de mandar comprar a carninha já pronta? Espinhaço do bicho já tá tirado, deixa eu chegar o facão ali pra eu dar uma retalhada nele, pra botar no sal, viu? Já vai fazer um guisadozinho de espinhaço. Agora isso aqui não tem homem no mundo que eu deixo cozinhar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser assado na hora do churrasco. Pra mim, é a parte preferida pra mim do carneiro, é a rabada, ó. Aqui, eu chamo de rabada, mas tem muita gente que chama de limpador de para-brisa. Viu? Olha aí, ó. Aqui já vai pro assado, já, viu? Agora aqui, eu vou tirar as carnes do osso, vou dar uma retalhada no bicho pra botar o sal, mas... Entrar com ele na brasa mais tarde. É desse jeito que funciona. É desse jeito que funciona. Nessa estapa aí. Aqui, eu vou, né? Aqui, eu vou, né? . 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 Eu não sei o que é agoniado, viu? Graças a Deus. Xampu? Oi. Me diz uma coisa. Como é esse negócio de essa rilia sua aí, que os caras querem arrumar seu nariz, trocar de nariz, é o que que está acontecendo? Rapaz, eu não estou entendendo essa linguagem até agora, porque não tem defeito nenhum, um cara perfeito que nem eu, cem por cento, e você não deve saber de gente que não tem o que fazer. Xampu disse que você tem um chiado no nariz. Mas você também está no meio, você é só tirado também. Eu? Você é doido, rapaz, um cara amigo meu que nem você é, você é doido, você já viu eu falando isso de você, rapaz? Eu estou aqui lhe perguntando para a gente resolver a situação. Entendeu? Não tem nada a ver com essa arrumação aí. Porque diz que você anda com as narinas meio subiando, fim, fim. Oi, 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 oi. Sua história como é que é? Aí os caras estão querendo o que estão querendo, não estou entendendo não, tem que cortar esses caras. Você agora está fazendo vídeo aí, mas eu também, agora no YouTube. Mas eu vou ver o que é que tocou. Nós agora nós temos que se plantar agora, e criar um pouquinho de moral também, pô. É, pô, porque senão não dá certo. Os caras estão bagunçando demais com vocês, e agora é um artista, pô. É, mas você não pode dar corda a esse tipo de gente também. Não, não é por isso que eu estou falando a você, rapaz, para você, você tem que chegar e dizer, ó velho, eu não estou gostando dessa história de mexer no meu nariz, entendeu? Porque até no Mercado Livre, só aí, depois eu pedi um nariz para você, outro nariz. E por que você não muda de assunto? Você só está conversando em piada. Eu estou aproveitando que ele saiu ali, para lhe dizer como eram as coisas. Depois você chama ele particular, entendeu? E aí eu vi assim, ó joinho, eu não estou gostando dessa história de meu nariz. É, vem você. De meu nariz, que ele já é nariz, viu? Chegou, chegou. Bota aí. Se não for essa piada que está acontecendo aí, você vai pagar depois. Vem aqui. Se não for essa perna dos outros aí, você devia ser controlado. O shampoo não está gostando da história dele com o nariz, ó. Você devia ser controlado de outra maneira. Ah, gordinho, é diferente. Se fosse mais perto, é ali, Nélio. Fazer uma visita assim, ô... Eu já estou dizendo a ele aqui, Zônico, que ele agora já é um artista, ele tem que se plantar e não aceitar você estar fazendo essas coisas. Nélio, vai ficar aqui para segunda. Olha que dia? Domingo, né? Hoje é domingo, hein? Segunda e amanhã. É. Não fica ruim, né? Depende também, a vez é segunda, dia 8. Toda semana tem segunda. Prontinho, galera, ó. Vocês já viram mais ou menos como funciona o processo. É dessa forma aqui que funciona. Depois a gente vai cortar a costela dele aqui. A gente não vai cortar muito miudinho, vai cortar um tamanho bom passar com a assada na churrasqueira, na grelha. E é isso aí. Mais tarde a gente vai fazer algum vídeo aí comendo um taquinho dela aí, cantando umas modas aí para vocês. Valeu? Fica com nós nesse vídeo aí. E aí, moçada, ó. Concluindo aqui a preparação aqui do carneiro para o churrasco, colocando sal aqui. Galera, eu só uso sal e pimenta do reino. Viu a pimenta do reino aquela mais fininha? Que é só o tempero que eu uso para cá. Eu, né? Mas aí cada um tem um gosto. E aí é desse modelo. A gente corta os pedaços já certo para a grelha. Entendeu? E coloca o sal. Dependendo do tanto de hora que for demorar para assar o sal, varia, entendeu? Porque tem gente que só salga com sal grosso. Eu não gosto de sal grosso. Eu não consigo salgar com sal grosso, não. E a galera que sempre vai para o churrasco com a gente, sempre eu que preparo, sempre eu que tempero. E graças a Deus nunca deu errado, não. Salzinho pouco, porque ele vai curar aqui. Vai ficar aqui na bacia até mais tarde, porque a gente só vai assar boca de noite. E agora está passando de meio dia já. E aí vai demorar umas três a quatro horas aqui curtindo. Então tem que ver o tanto de sal que bota, né? Para não botar demais, senão vai ficar ruim. Eu coloco tudo, ó. Eu coloco esses ossos junto com a carne. Tá vendo? Porque aqui quando assa, a galera caia para dentro. Entendeu? E come, roia e pega na mão. Aqui não tem negócio de frescurite, não. Aqui a gente come churrasco, pega com a mão e crave no rio. Beleza? Então é só para concluir aqui. Só para concluir aqui o sistema de colocar o sal aqui, para vocês verem como é que funciona. Valeu, valeu. Chama, chama.